Oi gente, Roberto Relubisker aqui, atrevida, polêmica, com alguns furos no roteiro, a minissérie Drácula vai causar furor, vai causar, assim, pânico entre os puristas. Quem fez essa adaptação é o Mark Gattis e o Stephen Mofatt, que fizeram a do Sherlock. Então, você imagina, as coisas boas e as coisas ruins do Sherlock estão nessa versão, que dá pra você realmente dividir em três episódios mesmo, em três momentos mesmo, que acho que aí começam, né, um dos problemas dessa dupla é muito comprida as coisas, né, as coisas que eles fazem são muito compridas, então, especialmente no segundo episódio eu senti isso, mas vamos lá, no primeiro episódio é o Drácula no castelo com o Jonathan, então é uma coisa bem mais gótica e é o pedaço, e é a parte que tá mais gore, tem mais sangue, tem aquele castelo labiríntico, e é onde você começa a notar que esse Drácula, ele é um Drácula do Mark Gattis, é um Drácula que fala assim pro Jonathan, ele é cheio de fazer piadas, ele fala assim pro Jonathan uma hora, não, não sei o que, não vai, né, um desperdício que você, você seria a minha melhor noiva, esse Drácula é um onívoro, porque não dá pra gente esquecer da conotação sexual, inclusive na obra do Bram Stoker, tá, ela é uma forma, ela, a obra Drácula, é uma forma de dizer das tensões, das repressões sexuais do período vitoriano, quando esse livro foi escrito, afinal de contas, é um homem que fica penetrando, e chupa sangue, e sangue tem toda uma conotação com vida, mas também com morte, é, é, sangue podre, isso vai fazer muita diferença, esse sangue bom e sangue ruim, no terceiro episódio, por isso que o Drácula aqui é onívoro, e você percebe, é, essa, pansexualidade, no sentido, tá, não tem nada de sexo na série, mas, é, tô dizendo em termos metafóricos, você percebe isso no segundo episódio, que daí já muda a estética, cada episódio é uma estética, por isso que a série é bastante atrevida, no segundo episódio eles estão no navio, no Demeter, que é que vai levar o Drácula pra Inglaterra, isso lá tem, sei lá, quatro, cinco páginas, e no romance ele vai se alimentando de quem tá lá dentro do barco, né, ok, é, nessa série isso vira uma oportunidade pro clima ficar meio Agatha Christie, uma mistura de Agatha Christie com slasher filme, né, as pessoas vão desaparecendo, aí, nesse ambiente muito confinado e tal, eu achei, de novo, e especialmente aí, que uma hora e meia é muito, né, tem uma hora que a peteca caiu feia ali, eu fiquei meio entediado, né, o que salva sempre é o Klaes Bang, é o ator, eu acho que ele é o grande campeão dessa série, mas, aí depois, ao final dessa segunda episódio, tem uma reviravolta que não dá pra falar essa, que vai causar mais furor, acho, entre os puristas, as personagens do livro estão lá, de forma menor ou maior escala, só que elas não estão do jeito que às vezes as pessoas querem, gostariam que eles tivessem, os puristas. Na terceira parte, suficiente dizer que o final subverte a mitologia dos vampiros, na verdade, dá uma explicação, assim, entre freudiana e, sei lá, psicopatológica, pra todas aquelas, talvez um pouco redutora, mas, pra todas aquelas idiosincrasias da mitologia dos vampiros, né, não pode entrar sem ser convidado. no final, a nêmesis dele, né, que é uma freira, que é a Bã, que é a ã, que é, você vai vendo que ela é, a nêmesis aparece, enfim, a nêmesis do Drácula, que é muito interessante também, vai explicar essas coisas no final e, pra um desenrolar grandiosa, um desenlace grandiosamente gótico, romântico-gótico, assim. Tem vários pedaços que são muito autoindulgentes, pedaços que não fazem sentido, mas, o Mark Gatts e o Mofat, a dupla de escritores, eles têm conhecimento enciclopédico. Eu já vi série de terror, uma história de terror, que foi feita pelo Gatts e ele deu bastante espaço a Hammer, pro doutor Hammer, que é aquela que fez os filmes do Drácula com o Christopher Lee, nos anos 50 até 70, que são os meus favoritos, o meu Drácula do Coração, é o Christopher Lee. E esse Drácula do Clice Bang, ele é bastante Christopher Lee, ele não é um desses menininhos crufruzentos e imberbes de Twilight, ele já é um bem conservado e tal, mas já é um senhor da minha idade. Então, ele é mais Christopher Lee, com pitadas de James Bond, ele é piadista, às vezes um pouco demais, e tudo no Mark Gatts é isso, o problema, acho, do roteiro desses caras, é camp demais. Então, tem hora que você fala, é muito autoindulgente, às vezes, é um defeito, além dos furos de roteiro e tal. E tem um pouquinho de Gary Oldman também, nesse vampiro aí, óculos assim, sem contar as N referências que você vai encontrar para todo tipo de filme, até Silêncio dos Inocentes, tem mão, só mão, assim, que é Hammer também, não sei por que ela está lá, enfim, é um resultado misto essa série, e o grande campeão, eu acho que é o Clice Bang, ele que cola tudo com a nêmesis dele, mas especialmente o vampiro, eu acho, porque a gente chama Drácula a série, né? A carreira desse cara, que já estava em ascensão, vai skyrocket agora, porque às vezes é, nos momentos mais chatinhos, ou mais autoindulgentes, mais exagerados, mais ilógicos, às vezes é ele gruda, né? Que faz aquilo, que aquilo dê certo. É divertido. Tchau.